Música Olá, boa noite. Secretaria de Trânsito avalia as condições de uso da passarela instalada na Avenida João Naves de Ávila. Boletim que mede índice de inflação na cidade foi divulgado hoje. Você vai conhecer o trabalho dos profissionais que atendem no setor de queimados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O Hospital do Câncer comemora 13 anos e inaugura investimento de quase 3 milhões de reais conseguidos por meio de doações. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias que já está no ar aqui pela TV Universitária. Música A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Uberlândia iniciou ontem os testes na passarela instalada na Avenida João Naves de Ávila. A ideia é incentivar o uso da passarela e avaliar o funcionamento de toda a estrutura. A nova passarela no trecho da Avenida João Naves de Ávila chama a atenção de pedestres e motoristas. Com escadas e elevadores, a travessia entre os bairros Santa Maria e Tibere foi erguida para dar mais segurança aos pedestres. Agentes e fiscais da Secretaria de Trânsito e Transportes, CETRAN, em parceria com a Polícia Militar, orientam quem passa pelo local. É obrigatório a utilização da nova passarela até por meio para a própria segurança, como anterior já foi falado, para os pedestres. É uma fase de teste e a gente está colocando o pessoal para passar na passarela, para ter já a questão da segurança, não vai ter nenhum conflito com os veículos e dessa forma a gente evita acidente. Projetada em 2011, a passarela deveria ter sido entregue à população de Uberlândia em março do ano passado. Mas por causa de problemas nos elevadores, de acordo com a Prefeitura, precisou de reparos e agora passa por testes. Um dos elevadores ainda não funciona. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes, os dispositivos de locomoção não podem ser usados por todo o mundo. Ele é apenas para as pessoas que têm dificuldade em mobilidade. Então, cadeirantes ou alguma pessoa que tiver com alguma deficiência na mobilidade, então ele vai utilizar o elevador. O resto da população segue pela escada. Orçado em 900 mil reais, o gasto com a obra já ultrapassa 1 milhão de reais. Um custo-benefício que não agradou muito quem anda a pé. O piso não é antiderrapante, você anda na chuva, tá? Eu acho perigoso andar dentro desse elevador, muito perigoso, a gente sozinha dentro desse elevador. Então, eu estou comentando com ele, achei péssimo, não gostei. Moro do outro lado aqui, frequento, sempre estou passando aqui e não concordei disso não. Bom dia, vamos lá. Como vai ser para uso de todo mundo mesmo? Como será, poderá ser utilizado esse elevador? É um prazer estar falando com vocês, né? Eu, em caso de informação da Secretaria de Trânsito, é verdade, nós estamos fazendo uma avaliação. Hoje nós estamos acabando de encerrar essas avaliações. Vamos passar todo o esquema para o Secretário de Trânsito. O elevador, ele, o piso dele lá, ele é antiderrapante. Mas nós estamos verificando todas as situações. Justamente essa fase de teste é para nós observarmos o que está funcionando, o que não vai funcionar. E aqui nós podemos melhorar para dar, fazer um conforto para o PDS e segurança, que é o objetivo principal da Secretaria de Trânsito. Nessas verificações que foram feitas, já foram observados alguns problemas, já? Isso, nós temos, por exemplo, nós temos que estar com a identificação dos elevadores. Passeio em torno da passarela, ele está com problema. Então, são relatórios que nós vamos passar para o Secretário de Trânsito. E com o intuito, né? Igual eu te falei, o objetivo principal da Secretaria de Trânsito é nós avaliarmos, chegarmos a uma conclusão dos testes e das avaliações, para a gente dar uma resposta ao cidadão, que é o principal objetivo nosso da Secretaria de Trânsito. Certo, Sargento. Eu sei que ainda não tem um resultado já oficial e ainda não se encerrou a questão dos testes, né? Que hoje é o último dia. Mas alguns problemas já foram identificados, que o senhor poderia citar? A reclamação dos usuários da passarela, porque a estrutura física, primeiro momento, e o cidadão hoje, toda situação nova, ele tem uma resistência a mudanças. No primeiro momento, quando você chega na estrutura física, que tem que subir um degrau, a pessoa realmente se assustou. Já no segundo dia, que nós acabamos de finalizar, o pessoal já aceitou melhor. Já foi bem, mas tranquilo. O número de reclamações caiu consideravelmente. E a questão do trânsito? A fluidez do trânsito foi melhor ali nesses dias de teste? Muito bem colocado para você que a questão da passarela, nós temos que observar no trânsito, nós temos que observar num todo. E o ganho que a cidade, na fluidez do trânsito, na vida de João Nádio de Ávila, aquele gargalho que dava no período da universidade até a João Nádio de Ávila. Enfim, até colocando em praticidade a real necessidade do viaduto. Porque com a onda verde, nós tivemos uma fluidez, o ganho foi imensurável para a sociedade belandesa. Então acabou aquele gargalho. Então, dentro do nosso objetivo, era observar também a fluidez do trânsito nas avenidas ao entorno da passarela. Nós falamos aqui da questão do pedestre. O motorista percebeu essa mudança? O motorista teve feedback do motorista com vocês? Inclusive, vieram comentar comigo. Comentaram o que aconteceu. Aí nós explicamos a situação da passarela, que é a onda verde. E com a efetivação, depois, posteriormente, com a colocação dos gradios para proteção, para proteger o pedestre, esse ganho continuará e, com certeza, nós vamos enviar esforços e estudos para melhorar mais a fluidez. E o objetivo principal, nós vamos repetir, é segurança para o pedestre e segurança para os usuários da via pública. Certo. E agora, só para encerrar. Hoje terminam os testes e quando serão apresentados os resultados desses testes? Isso. Agora, no termo dessas nossas experiências, dessas nossas avaliações, nós vamos passar o relatório para o secretário de trânsito. E o secretário de trânsito vai fazer as avaliações dele. Ele teve no local, ele está coordenando as operações, tem passado constantemente aqui na passarela. Então, com essas avaliações, nós vamos passar para ele aqui. Inclusive, através do assessor de trânsito, também está no local, assessor de transporte, assessor de operações de trânsito. Então, uma equipe, cara, com a secretaria, enviou esforço, quer dizer, todo o seu efetivo, tudo em prol, assim, da gente dar uma resposta positiva e ver aquilo que é melhor para o cidadão belandense. Que esse é o nosso objetivo principal, com certeza. E sempre lembrando, a educação, tanto do pedestre quanto do motorista, é sempre essencial, né? Correto. E essa é a nossa atividade principal, que é um trabalho de orientação e educação, visando a segurança dos pedestres e dos usuários da via pública. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Previsão do tempo. E nesta quarta-feira, no Triângulo Mineiro, o dia será de céu, com muitas nuvens e a previsão de pancadas de chuva, que poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Uberlândia, sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não deve passar dos 28 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades mineiras. Em Indianópolis, o tempo amanhece ensolarado. Pode chover a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. O tempo em Tupaciguara permanece instável. Há possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 20 e 28 graus. Períodos de céu nublado em prata. À tarde e à noite, há previsão de chuva. A mínima é de 24 graus. Sol com aumento de nuvens em Araporã. Pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e a máxima não deve passar dos 31 graus. Depois do intervalo divulgado hoje o índice de preços do Centro de Estudos e Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, o IPC CEPTES da UFA. É o que você vai ver daqui a pouco. A gente volta em instantes. Um ex-detento tem duas opções. Ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Tem emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. E foi divulgado hoje o índice de preços do Centro de Estudos e Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, o IPC CEPTES da UFA. Quem tem as informações é a repórter Vanessa Pires. Neste mês, o Belândia registrou uma inflação de 0,63%, o que foi 1,19 pontos percentuais acima do mês de fevereiro. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com o economista Álvaro Fonseca. Explica para a gente, então, como foi a inflação deste ano em relação ao mês passado e até janeiro. Pois não. O que aconteceu nos dois primeiros meses deste ano, janeiro e fevereiro, foram duas variações, duas inflações atípicas, porque elas vieram decorrentes de liberação de aumento de preços, de alguns preços, e também da redução da energia elétrica, que fez a inflação de fevereiro ficar com menos 0,58%. Então, o que aconteceu este mês foi um retorno, vamos dizer assim, um retorno a uma certa normalidade dos preços, ainda muito alto, 0,63%. Imaginem uma inflação dessa indo até o final do ano, nós chegaríamos ao final do ano com inflação em torno de 8%, o que não é nada desejável. Mas, de qualquer forma, sem grandes interferências, os preços estão se acomodando. Nós temos interferências climáticas, principalmente no grupo alimentação, mas esse mês não teve nada de muito diferente. Então, 0,63% foi o percentual. Álvaro, quais os setores que mais influenciaram nesse percentual? Nesse mês, nós tivemos, finalmente, a chegada do aumento dos preços dos combustíveis às bombas. O que nós tivemos até então era aumento de preços daquele grupo que é influenciado pelos combustíveis, principalmente o transporte coletivo. Isso já foi reajustado anteriormente. Esse mês, nós chegamos ao preço das bombas de aumentos da gasolina, do óleo, do diesel e também do álcool, que não estava dentro da liberação do governo, mas ele também subiu nesse mês. Esses três subiram. E também tivemos alguns itens do grupo alimentação que são imunes a qualquer desoneração de governo. Esses itens, eles obedecem à lei de oferta. Se a oferta deles é muita, o preço baixa. Se a oferta é pouca, o preço sobe. E eles subiram um bocado nesse mês. Também influenciaram a inflação. E alguns itens de despesas pessoais, despesas de consertos domésticos, subiram um pouquinho, mas não influem tanto na inflação. E também itens como o conceito de colchões. São várias coisas que, às vezes, o consumidor nem imagina que o índice coleta. Mas o índice também olha essas coisas. Essas aí subiram um pouquinho mais do que deveriam. Entre estes itens, tem os hortifrutos que influenciaram, inclusive, no preço da cesta básica também? Sim, a cesta básica, a gente esperava que acontecesse alguma coisa em torno de uma estabilidade, ou que ela subisse muito pouco. Na verdade, o que aconteceu, ela subiu 3,80%, e isso devido principalmente a quatro produtos, que são eles o feijão, a banana, a batata e o tomate. Esses aí subiram de uma forma mais ou menos descontrolada, mas é um descontrolado que a gente não tinha dúvidas que eles iriam subir. A gente esperava que não subisse tanto. E eles são imunes à desoneração, eles são insensíveis a qualquer desoneração, eles são sensíveis ao clima. Agora, estes produtos também podem influenciar na inflação do mês de abril. O que a gente pode prever, já a expectativa para este próximo mês? Nós não prevemos, nós não temos bola, nós não temos... Alguém que diz que prevê que a inflação, ele está simplesmente dando um chutômetro. O que nós esperamos, nós esperamos que esses produtos, principalmente, tenham um certo recuo. Aqueles outros que subiram também, por exemplo, os combustíveis já não aparecem mais. O que vai acontecer, podem ser variações pequenas, questões de promoções, de posto para posto, de distribuidor para distribuidor. E os preços dos hortifrutos e grangeiros é uma incógnita, depende demais do clima. A gente espera que eles também desçam um pouquinho, que desonere a cesta básica. Porque a cesta básica, aqueles produtos que foram desonerados pelo governo, principalmente os produtos industriais, eles já acusaram neste mês. Eles desceram de preço. Se não fossem esses quatro itens que eu citei, a cesta básica teria dado negativa. O que era a expectativa do governo. Mas esses produtos, eles se comportam diferentemente. Então, a gente espera que também a gente tenha uma esperança que eles desçam um pouquinho no mês que vem e que o índice não chegue a 0,63%, que não é desejável. Ok, Álvaro, muito obrigada pelas informações e nós voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Vanessa. O Telecurso 2000 é uma tecnologia educacional reconhecida pelo Ministério da Educação, que oferece escolaridade básica para quem precisa. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Marco Antônio Franco do Amaral, que é orientador de aprendizagem. Boa noite, Marco. Como funciona este sistema de ensino? Boa noite, Júnior. Boa noite, telespectadores da TV Universitária. Este sistema de ensino é o supletivo de primeiro e segundo grau, oferecido pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com algumas instituições. Uma instituição parceira aqui, Uberlândia, é o SESI, que oferece, por exemplo, a escolaridade básica em parceria com algumas empresas e também lá no próprio SESI, a gente oferece aulas de primeiro e segundo grau para aqueles alunos que queiram concluir. Estão abertas agora, inclusive, as inscrições para um exame de massa. O que é esse exame? Exatamente. Esse é um exame de massa para aquelas pessoas que, para o primeiro grau, tenham acima de 15 anos e para o segundo grau, acima de 18 anos, interessado em concluir os seus estudos. Então, a você que, por exemplo, parou de estudar já faz algum tempo e gostaria de voltar a estudar. Esse exame de massa é um exame oferecido aqui em Uberlândia pelo SESI. As inscrições vão até o próximo dia 12. Então, você vai fazer a sua matrícula através do site da FIENG e vai se cadastrar por disciplinas. O aluno vai eliminando disciplinas ao longo do tempo. E quando acontecem essas provas? As provas acontecem dia 30. Então, o aluno deve entrar no site da FIENG até o próximo dia 12 e fazer a sua inscrição. Ele vai fazer a inscrição para quatro disciplinas. O ensino fundamental é composto de quatro disciplinas e o ensino médio também de quatro disciplinas. No ensino fundamental, a gente tem linguagens, matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. E para o ensino médio, as mesmas disciplinas. É importante destacar, José, que aquele aluno que queira fazer essas provas, ele pode acessar o site da FIENG e vai observar a matriz curricular. O que cai na prova? Então, se ele quiser fazer a prova do primeiro grau, ele vai entrar lá no site da FIENG e vai observar as disciplinas e o currículo que vai cair naquela prova. Certo. O site da FIENG, você pode dizer? É www.fieng.com.br barra CESI. Para quem quiser se inscrever, tem algum documento que é necessário, importante lembrar na hora da inscrição? Na hora da inscrição, não. Ela é feita através do site, mas no dia da prova, ele deve levar um documento original com foto. Então, por exemplo, no dia 30, ele deve levar a identidade dele para poder fazer a prova, caneta azul ou preta. Ok. Muito obrigado pelas informações. Boa noite. E para você que está à procura de emprego, hoje é dia de oportunidades. Confira agora as vagas disponíveis no quadro Mercado de Trabalho. Oportunidade de emprego para auxiliar mecânico de refrigeração. São duas vagas para salário de R$ 750. É necessário ter experiência e ser do sexo masculino. Vagas ainda para pedreiro e jardineiro. O salário é de R$ 1.100. O mercado desta terça-feira também oferece vagas nas áreas de bombeiro hidráulico, eletricista e pintor. Todos os cargos oferecem salário de R$ 1.100, mais benefícios. É preciso ter experiência. E também para recepcionista com salário de R$ 1.057, mais benefícios. Não é preciso ter experiência. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER, Antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal-Vilela, número 60, no centro. O telefone de contato é o 3231-4433. Daqui a pouco, o Hospital do Câncer completa 13 anos e inaugura equipamento para a realização de radioterapia. A gente volta em instantes. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com o sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os cinco melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da Ufo. Excelência na graduação. A Lei Maria da Penha completa seis anos. Mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Por ano, mais de 4 mil são assassinadas. A cada três pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, duas são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. O Hospital do Câncer comemora 13 anos e para celebrar esta data foi inaugurado hoje um aparelho que vai melhorar o atendimento oferecido aos pacientes que recebem tratamento na instituição. O investimento foi de quase 3 milhões de reais. O acelerador linear foi apresentado à população em dia de festa com a presença de funcionários e autoridades. O Hospital do Câncer é referência na região e vai ampliar o atendimento com a aquisição do novo aparelho. O tratamento do câncer hoje é multidisciplinar. Nós temos que ter o tratamento com quimioterapia, com radioterapia e com cirurgia. Só esses três recursos são capazes de curar com as chances que hoje necessitamos. O equipamento moderno é usado na radioterapia de pacientes que fazem tratamento contra o câncer. O acelerador produz raio-x com várias energias e possibilita um tratamento mais eficaz com a diminuição dos efeitos colaterais. A grande vantagem desse equipamento é que a gente está, na verdade, substituindo, que é o cobalto. O cobalto, na verdade, ele usa material radioativo. É um negócio meio complicado, porque pode acontecer acidentes, essas coisas todas. Esse equipamento não. Esse equipamento, a radiação emitida por ele é feita eletronicamente. Então, é um equipamento que só emite radiação quando ele é energizado. Segundo o diretor, antes era possível atender, na radioterapia, cerca de 80 pacientes por dia. Agora, este número vai dobrar. Dentro de três meses, aproximadamente, nós esperamos estar tratando todos os pacientes que chegam ao hospital do câncer com, no máximo, 30, 40 dias, que é um tempo hábil para a maioria dos pacientes que não são emergência. Emergência, como o próprio nome indica, começa-se o tratamento de imediato. Para adquirir o equipamento e construir a estrutura adequada para a radiação, foi necessário mais de 3 milhões de reais. O investimento foi do grupo Luta pela Vida, que contou com doações da população. O grupo vem mantendo um fluxo de caixa e permitiu que esse fluxo de caixa, mantido pelo grupo através das doações durante esses anos todos, nos dessem a condição de comprar esse aparelho, que custou aproximadamente 1 milhão de dólares, pago à vista, e mais 2 milhões de reais, perdão, gastos na construção da Casa Mata. O investimento total nesse espaço que vocês estão hoje foi algo em torno de 3 milhões de reais. Ainda segundo o presidente da ONG, o próximo passo será construir um bloco cirúrgico e oferecer transplante de medula. 800 cirúrgicos serão mantidos dentro desse hospital, para que ele atinja a condição de hospital de referência e possa ter doações, perdão, dotações orçamentárias diferenciadas. Equipamentos que vão ajudar no tratamento de pessoas como esta costureira, que trata o câncer de mama há 8 meses e faz radioterapia todos os dias. As novidades deram ainda mais força para vencer a doença. Eu tenho comigo assim, a gente não pode focalizar, então a gente tem que pedir adeus e estamos bem, vamos melhorar cada dia mais, hoje eu estou boa, amanhã eu vou estar melhor. Hoje você vai conhecer o trabalho dos profissionais que atendem no setor de queimados do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A unidade é referência na região e conta com uma equipe multidisciplinar para salvar vidas. As cicatrizes, depois de um acidente com fogo, ficaram marcadas no corpo de Gildeônio. Depois de 63 dias internado, ele teve alta há duas semanas e se recupera em casa. Eu me queimei com álcool em gel, caí na propaganda enganosa, que o risco dele era bem menor, né? E fui colocar o gel na churrasqueira, a hora que eu levantei o frasco e percebi que o fogo havia pegado no frasco. Quando eu botei no vertical para tampar, ele explodiu na minha mão e me queimou 38% da cintura para cima que eu queimei tudo, segundo e terceiro grau. Hamilton mora em Prata e teve 24% do corpo queimado. O acidente aconteceu há 13 dias e o paciente não tem previsão de voltar para casa. Eu estava lá na saca do meu pai, ele estava mexendo no carro dele, Felipe Prata. Ele ia pôr a gasolina no carro e ele estava fumando, pegou fogo nele e a vez dele jogou o galão fora, eu fui acudir, ele me jogou a gasolina tudo em cima de mim e pegou fogo nele, em cima e incendiou. O setor de queimados foi criado em 1980 e atende cerca de 60 pacientes por ano. Ele é referência no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, área que atinge cerca de 3 milhões de habitantes. A unidade conta com 8 leitos para adultos e crianças e uma equipe multidisciplinar que envolve cerca de 30 pessoas. É importante frisar que o nosso serviço com mais de 30 anos de existência, você como médico sozinho não consegue administrar o tratamento do queimado. Hoje nós dependemos da equipe de enfermagem, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, terapia ocupacional, todo um grupo que vem compor esse tratamento. Na hora do curativo, as enfermeiras se preocupam com a higiene e trabalham com cuidado para atender os pacientes. Esta nutricionista está no hospital há 15 anos e oferece principalmente alimentos que ajudam na cicatrização. A alimentação do paciente queimado, ela tem vários desafios. O primeiro é que o paciente necessita de uma necessidade nutricional muito além do normal, do dia a dia. Então, por exemplo, em questão de energia, ele precisa de uma vez e meia até duas vezes o que um indivíduo normal precisaria. Ana Paula também faz parte da equipe. A fisioterapeuta explica as atividades para o paciente e acompanha os exercícios. O paciente da unidade de queimados, a retração é muito forte. Se a gente não fizer o alongamento, o posicionamento, essa retração vai cicatrizando, vai puxando e o paciente vai apresentando deformidades. Caso ele não faça a fisioterapia, ele não se movimente, isso depois é só com cirurgias, várias cirurgias para poder voltar ao normal. Agnaldo se queimou em Guimarães depois de tentar apagar um incêndio no carro. Agora ele orienta outras pessoas para que o erro não seja repetido. A pessoa nunca deve, se não tiver condições, se vê que está pegando fogo num carro, se não tiver condições de apagar, nunca deve querer apagar. Só mesmo se tiver condições, extintor, tiver tudo certinho, tiver condições de apagar, pode poder apagar. Porque senão, eu estou sentindo na pele o sofrimento que é uma queimadura. Segundo esta enfermeira, casos de acidentes domésticos são os mais comuns, principalmente com crianças. Por isso, o hospital também se preocupa em realizar campanhas de conscientização para evitar acidentes graves. A gente vê no decorrer do tempo que as internações por queimaduras acontecem em circunstâncias parecidas. Então, é nossa responsabilidade social promover campanhas, inclusive a gente já vai para a terceira campanha. No mês de junho, nós estaremos nas escolas, nós estaremos na comunidade, veiculando uma campanha de alerta às mães, aos cuidadores, a todos aqueles, para o cotidiano em geral, de ações que poderiam ser modificadas e, dessa forma, evitar acidentes domésticos. Luziene perdeu a filha de 15 anos, que se queimou em casa. Hoje, ela alerta os pais para que tenham cuidado com produtos inflamáveis. Muito importante a informação, porque o acidente ocorre devido à falta de informação. Sofri muito, ainda sofro com a perda da minha filha, sofri com ela aqui dentro, vendo o sofrimento dela. Então, o que aconteceu? Hoje eu venho aqui pedir para que as mães orientem os filhos, conversem com eles a respeito de queimaduras, a respeito do que causa a queimadura, do que pode vir a acontecer, para que não passe o que eu passo hoje, para que não tenha a perda que eu tive hoje. O TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. A gente volta amanhã. Até lá. Fique agora com o Jornal Minas.